Meu sertão é tão bonito, meu amigo é uma beleza O sol nasce avermelhado, colorindo a natureza Vai seu moço, você que ainda não foi Ver o pião galofando, jogando laço no boi Seu moço eu vou te contar, das beleza do sertão Do cantar do sabiá, na beira do ribeirão Vai seu moço, você que ainda não foi Ver o engenho de cana e andar de carro de boi Na fonte do pé da serra, correm águas cristalinas É bonito ver o gado, cortado pelas campinas Vai seu moço, você que ainda não foi Ver o gavião fié, gritando em cima do boi Uma coisa eu acho triste Não, não gosto não, senhor Quando vejo um boi carreiro Seguindo pro matador Vai seu moço, você que ainda não foi Ouvir o som de um berrante De um velho chifre de boi Amém Amém Amém